Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer começa hoje viagem à Rússia e à Noruega. A chegada a Moscou é prevista para esta terça-feira. Entre os objetivos da visita está o reforço das relações comerciais. A repórter Thaisa Dias está em Moscou e tem outros detalhes. A vinda do presidente Michel Temer a Moscou será a primeira visita bilateral de um chefe de Estado brasileiro à Rússia desde 2012. Ele chega à capital russa nesta terça-feira e já no primeiro dia participa de reunião com investidores russos. Ele deve falar sobre as reformas de seu governo para impulsionar a economia brasileira, sobre a modernização de marcos regulatórios e oportunidades de negócios a partir dessas mudanças. Na quarta, Michel Temer tem encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outras autoridades do Executivo e Legislativo russos. Nessas reuniões devem ser discutidos temas das agendas bilateral e global. Com a visita a Moscou, o presidente brasileiro quer ressaltar a importância do diálogo com a Rússia e uma nova estratégia de relações com outros países, abrindo portas em todos os continentes. De Moscou, na Rússia, Thaisa Dias. E o presidente Temer divulgou há pouco pelas redes sociais um vídeo onde explica os interesses brasileiros nesta viagem. Terei encontro em Moscou com autoridades e empresários. Buscarei investimentos nas áreas de petróleo e gás, farei avançar negócios na agricultura, buscarei trazer novas tecnologias em setores estratégicos e ampliar nossos contatos com o mercado europeu, onde existem grandes oportunidades para vários setores produtivos do nosso país. E antes de embarcar para a Rússia, o presidente Michel Temer vetou duas medidas provisórias que reduziriam áreas de preservação ambiental. Nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, em resposta aos apelos da sociedade brasileira, O presidente Michel Temer anunciou hoje que vetou medidas provisórias que reduziriam áreas de proteção florestal no estado do Pará. A MP 756 foi vetada na íntegra e alteraria os limites do Parque Nacional do Rio Novo e também da Floresta Nacional do Jamanchim. O presidente também vetou parcialmente a MP 758, que excluiria 852 hectares do Parque Nacional do Jamanchim para que pudesse ser construída uma estrada de ferro paralela à BR-163. A proposta, que havia sido enviada pelo presidente ao Poder Legislativo, sofreu modificações que elevaram o território da Floresta Nacional do Jamanchim, rebaixando para a área de proteção ambiental, categoria de baixa proteção que permite propriedade privada e também atividades rurais. No início de junho, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, já havia dito que o presidente vetaria a MP 756 depois de apelos feitos pela própria pasta. Em texto substitutivo, aprovado em maio, uma emenda parlamentar diminuiu a área de proteção de 1,3 milhão para apenas 561 mil hectares. Como justificativa aos vetos, o presidente Michel Temer afirmou que as modificações alteram substancialmente o regime de proteção e também tem potencial para comprometer e fragilizar a preservação ambiental de uma região sensível da Amazônia brasileira. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. Junho deve ser um mês de alívio para o Bolsa do Consumidor. O mercado financeiro prevê deflação. Segundo os analistas, a estimativa é que neste mês o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, caia 0,07%. A última vez que o índice registrou deflação foi em junho de 2006. E o mercado financeiro também reduziu mais uma vez a previsão para a inflação oficial deste ano, que deve ficar em 3,64%. Pelas estimativas, a taxa básica de juros deve cair para 8,5% ao ano até o fim de 2017. Já o crescimento da economia deve ser de 0,4%. Os dados estão no Boletim Fox, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. Mais de 40 quilômetros de trilha no meio do cerrado. Tudo sinalizado e com segurança. Desde o dia 10 de junho, a Floresta Nacional de Brasília oferece a oportunidade de percorrer de bicicleta ou a pé a maior trilha sinalizada em uma unidade de conservação no país. Flores, animais e árvores típicas do cerrado presentes na Floresta Nacional de Brasília agora dividem espaço com os ciclistas. E a opção de aventura é o que não falta. Criamos possibilidades para ciclistas de todas as condições físicas e capacidades técnicas. Da criança, que pode vir fazer um circuito de 5 quilômetros, até o pessoal que está treinando para a competição e pode fazer o circuito de 44. Nosso passeio na Floresta Nacional de Brasília começa aqui. São sete opções de trilha, a menor com 5 quilômetros e a maior com 44 quilômetros. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá, pessoal? O caminho é ideal para fazer sobre duas rodas, mas também é possível percorrer o trajeto a pé. Paulo é escoteiro tradicional e não perde a chance de fazer uma caminhada na natureza. É uma aventura. A gente encontra, às vezes, animais, a gente encontra coisas que a gente não iria encontrar que a gente vive na cidade, né? A gente vai lá e acha. A gente vai entrar numa área agora que só passa um ciclista por vez, chamada de single track. Em toda a Floresta Nacional, são seis áreas como essa, totalizando 13 quilômetros. Vamos lá, galera? O Eliton é vizinho do parque, que já virou freguês dos passeios de bike na área. Mais ou menos umas três vezes por semana. Eu fico rodando aí, eu rodo com a galera também, com meus amigos. E é um circuito bom aqui, que tem aqui no fundo. No ano passado, 30 mil pessoas passaram pela Floresta Nacional de Brasília. Agora, com a pista de bike sinalizada, o movimento deve aumentar. Para aproveitar bem o passeio, é bom seguir algumas dicas. Está de capacete, tem um kit de reparo de pneus, trazer bastante água, comida, porque ele pode ficar até mais de quatro horas pedalando aqui, tranquilamente. Foi a primeira vez do Rui na Floresta Nacional de Brasília. Ele aprovou a trilha e a sinalização. Amei, assim, acho que é fantástico. Vou passar a frequentar mesmo. Todo o trabalho de sinalização nos 44 quilômetros de trilha aqui na Floresta Nacional foi feito por voluntários. E eu também vou dar a minha contribuição com a ajuda aqui do Thiago. Olha só, o passeio é de graça e depende da Floresta Nacional estar aberta à visitação. O próximo passo será a construção de um percurso de 35 quilômetros para a caminhada com pernoite. Vamos aguardar, então. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal.